Olá, tudo bem? Eu sou o César Oliveira, professor de Photoshop, e nesse vídeo de hoje eu vou lhe mostrar como fazer uma fusão de imagem de uma forma profissional e muito simples. Você não pode perder essa dica. Vamos lá? Bom, agora que estamos com o Photoshop aberto, vamos iniciar o nosso projeto. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar um novo documento. Nesse caso, eu criei um documento no tamanho A4 com a sua orientação na vertical. Nessa layer, eu tenho aqui o rascunho do nosso projeto que nós vamos fazer nessa aula. Então, um rascunho bem simples. E nessa outra layer, eu tenho aqui o nosso projeto finalizado, que é esse que nós vamos fazer até o final dessa aula. Muito legal e bem simples de ser feito. A primeira coisa que nós temos que fazer é vir em File, Place, escolher o lugar onde está salva suas imagens e começar o trabalho. Dois cliques para adicionar a imagem dentro do Photoshop. E agora eu posso trabalhar essa imagem aqui após clicar nesse botão. Vou criar aqui uma seleção bem simples e rápida, tá? Usando a ferramenta Quick Select. Vou fazer uma seleção aqui, bem tranquila. Vou usar a ferramenta Laço Poligonal para poder melhorar a minha seleção. Aperto Shift para adicionar, mais seleção. Ok. Só para fechar esse pedacinho aqui. Pronto. Diminuiu um pouquinho. Vou apertar Shift F6 para aplicar um feather, para suavizar o meu recorte. Vou deixar apenas um pixel. Clico em OK. Em seguida, clico na máscara para recortar a minha imagem. E perceba que é o quanto ficou legal o nosso recorte, tá? Usando o featherzinho de um pixel. Uma grande dica, tá? Vou diminuir. Vou distorcer a minha imagem um pouquinho. Para isso, vou apertar CTRL T. Vou arrastar ela até embaixo. Nesse caso aqui, não tem problema fazer a distorção dessa forma. Porque nós estamos trabalhando aqui com a imagem de pedra. Se fosse o rosto de uma pessoa, eu não indicaria fazer isso. Vou inserir aqui agora em File Place a imagem do robô. O robô também, ele está bem fácil de ser recortado. Vou usar aqui outra ferramenta simples de recorte, que é a varinha mágica. Vou colocar aqui a precisão, a tolerância de 60. Dar um clique aqui na parte branca. E vou segurar Shift para ir adicionando seleção às partes que faltaram. Bem tranquilo. Aproximando um pouquinho, barra de espaço, eu consigo mover. Aperta Shift, quando for adicionar seleção. Bem tranquilo. Essas partes aqui que foram invadidas, você pode pegar a ferramenta laço poligonal ou qualquer outra ferramenta de sua preferência. Aperta Alt. Vai aqui, subtraindo a seleção que não deveria ter sido feita. Aperta Alt. E aqui eu vou tirando toda a invasão de seleção da minha imagem. É algo bem rápido e simples, comparado a outros recortes mais complexos. E aqui eu só vou excluir essa parte de invadiu aqui. E aqui também. Feito isso, eu vou contrair essa seleção para ela não ficar com as bordinhas brancas assim aparecendo. Como que eu faço isso? Venho em Select, Modify, Contract. Vou colocar aqui 4 pixels. Nesse caso aqui, ela fez o inverso, então vou dar um CTRL Z. Venho em Select, Modify, Expand. Vou deixar 4 pixels. Agora sim, percebe que a seleção entrou na minha imagem. Vou reduzir um pouquinho. Shift F6 para criar um feather de um pixel ali. Ok. Clico aqui em cima da máscara. Não recortou onde eu queria. Clico na máscara e aperto CTRL I para inverter a seleção. Agora sim, meu robô está recortado. Está com um objeto inteligente. Vou apertar CTRL T para fazer uma transformação na imagem, para diminuir a minha imagem. Vou reduzir segurando Shift. Ok. Aumentar mais um pouquinho. Isso. Para ver se eu estou trabalhando dentro da minha ideia inicial, posso ativar o meu rascunho. Tá? E aumentar um pouquinho. No caso aqui, eu vou diminuir a minha imagem. Estiquei muito. Vou voltar ela aqui. Mais ou menos para essa ideia inicial que eu tive. Vou ajustar o meu robô. Também a proporção que eu tinha em mente. Ok. Vou desativar o meu rascunho nesse momento. Muito bom. E vou continuar inserindo minhas imagens. Venho aqui em File. Place. Vou inserir nesse caso aqui a imagem do céu. Vou girar. Segurando Shift. E mais uma vez, segurando Shift e Alt, eu vou ampliar a minha imagem até ela chegar aqui nesse ponto. Ctrl menos para eu poder ver o que eu estou fazendo. Ctrl A para criar uma seleção na folha toda. E eu vou usar esses botões aqui para centralizar o meio e o centro aqui. Ctrl 0 ajusta a tela. Ctrl D eu tiro a seleção. Legal. Feito isso, acima dessa imagem de céu, vou utilizar aqui outra imagem. File, Place. Vou usar a imagem da cidade. Mais uma vez, seguro Shift e Alt e amplio a minha imagem até esse ponto, mais ou menos assim. Vou abaixar aqui. E vou apertar Ctrl T para ativar o Free Transform. E vou achatar essa imagem um pouquinho também. Deixando ela mais ou menos assim. Ok. Vou criar aqui uma máscara. Na minha layer Cidade. Vou usar a ferramenta Gradiente. O atalho é a letra G. Clico aqui em cima da máscara. A primeira cor aqui tem que estar preta. Eu vou clicar com... Clico aqui no primeiro ponto. Seguro Shift e arrasto até onde eu quero criar essa transição. Feito isso. Criou uma transição legal. Tenho aqui a minha imagem. Vou inserir acima da layer Cidade. Aqui nós temos a base. Só renomeando o nosso robô. E em cima dessa layer de Cidade. Ou abaixo. Posso aqui File, Place. Inserir essa outra imagem de céu. A gente vai conseguir dar um efeito legal. Shift e Alt. Para ampliar. Essa imagem do céu. Ok. Vou usar aqui um ajuste de layers. Vou colocar aqui um Heal Saturation. para tirar um pouco a saturação dessa imagem. Clico nesse botão para criar uma máscara. Um Clip Mask. Perdão. Clico nesse botão aqui. Para criar um Clip Mask. E tudo que eu fizer vai atingir apenas essa layer. Tá. Então aqui eu estou reduzindo. A saturação daquela imagem do céu. Perceba aqui. Menos 70%. Podemos ver o antes e o depois. Ok. Já posso fazer o mesmo aqui também. Com a nossa imagem base. Clico aqui. Coloco o novo Heal Saturation. Clico aqui nesse botão. Para fazer um Clip Mask. E vou reduzir aqui. Até menos 55%. Vejo o antes e o depois. Está muito bom. Fecho novamente. Perceba que aqui ficou uma linha. Branca aparecendo na minha imagem. Não sei se dá para ver aí na tela. Esse fiozinho branco é um saco. Então eu aperto Ctrl 0. Clico aqui com Alt em cima da minha máscara. E vou refinar a minha máscara. Escolhi a ferramenta retângulo ali. Vou fazer uma seleção assim. Próxima ao meu modelo. Aperto Ctrl Shift I para inverter a seleção. E Alt e Delete para mim pintar com a primeira cor. Aperto Ctrl D. E preciso aqui apenas fazer alguns ajustes. Pincel. Brush. Reduzir o tamanho dele. Aumento a opacidade. O flow aqui. Para mim pintar essas bordas. Que ficou com essa linha. Pronto. Agora sim eu tenho a minha máscara refinada. Onde está preto está apagado. Clico com Alt novamente para ativar. Perceba que agora a linha sumiu. Não está mais aqui atrapalhando o nosso projeto. Ok. Feito isso. Vou continuar inserindo as minhas imagens. Tá. Clico aqui em File. Place. Vou inserir aqui a imagem da lua. Logo de cara vou trabalhar com os modos de mesclagem. Vou usar aqui o Screen. Para assumir tudo que é preto na imagem. Ok. Aperto Enter. Para finalizar a edição ali do modo de mesclagem. E vou ajustar aqui. Mais ou menos desse tamanho. E aperto aqui nesse botãozinho. Para finalizar também a transformação da minha imagem. Posso ativar novamente o meu rascunho. Para ver se eu estou trabalhando dentro daquilo que eu estava esperando. Ok. Ficou muito bom. O tamanho é isso mesmo. Tenho aqui também. A nossa linha de proporção. Tá. Aqui eu posso trabalhar o enquadramento. Perceba que o modelo está posicionado aqui de uma forma proposital. Tá. Para a gente conseguir atrair o olhar. Da pessoa que está olhando a imagem. Para essa parte aqui. Para o lado esquerdo da imagem. Ok. Então. Nós temos aqui. A nossa linha de proporção. E o nosso rascunho para auxiliar na nossa fusão. Feito isso. Vou inserir outras imagens. File. Place. Nesse caso aqui. Nesse caso aqui eu vou inserir essa imagem de fumaça. Vou deixá-la um pouco menor aqui atrás. Vou arrastar para de trás da base. Vou renomear. Fumaça 1. Deixar aqui tudo em maiúsculo. Posso copiar isso aqui. Vou ter que digitar duas vezes. Ctrl J. Fumaça 2. Vou arrastar para a direita. Vou apertar o Ctrl T. Dar uma giradinha aqui na minha imagem. E arrastar um pouco para a lateral. Para dar esse efeito aqui de que está pegando fogo lá atrás. Vou na fumaça 1. Ficou fumaça. Fumaça. Na fumaça 1. E vou reduzir um pouco mais. Vou girar um pouquinho assim também. Vou reduzir um pouco. Para não ficar uma coisa muito... Parecido com a daqui. Assim está ótimo. Ok. Beleza. Nós temos aí uma fumaça representando alguma coisa pegando fogo lá de uma forma bem simples. Tá? E no nosso robô, na parte superior aqui, eu estou achando muito saturado. Vou trabalhar também o Rio Saturation para poder diminuir a saturação. Posso trabalhar também de forma separada aqui por canais. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar no geral com menos 30 de saturação. E venho aqui nessa abazinha. Escolho a opção Red. Diminuo também um pouco do vermelho. Ou até mesmo do amarelo. Aí eu vejo aqui o antes e o depois. O quanto eu consegui equilibrar as cores do meu robô. Posso clicar na máscara. E clicar em alguns pontos para trazer de volta um pouco de cor. No caso aqui está bem legal. Assim. Não vou trazer mais cores aqui nem para cá porque estava muito vermelho. Antes e depois. Antes e depois. Feito isso. Vou fazer a sombra do nosso modelo. Do nosso robô. Primeira coisa que eu posso fazer aqui. Vou dar um CTRL J para duplicar. Colocar aqui. Sombra. Projetada. Vou puxar aqui para baixo. Vou converter em objeto inteligente para aplicar a máscara. Ok. Em seguida vou dar dois cliques aqui. E vou escolher um Color Overlay. Vou clicar em cima da cor. E vou escolher uma cor aqui próxima do meu modelo. Não precisa ser totalmente preto. Ok. Está mais ou menos aqui nesse tom. Clico em OK. E OK. Agora que eu tenho já a cor da sombra. Aperto CTRL T. Para ativar o Free Transform. Clico com o botão direito. E mando um Flip Vertical. Seguro Shift. E arrasto. Até essa posição. Dois cliques. Crio aqui uma máscara. Pego aqui a ferramenta Gradiente. Clico. Seguro Shift. E arrasto. Até essa posição mais ou menos. Mais uma vez. Agora sim eu tenho a sombra do meu modelo. Mais uma vez vou ativar o meu rascunho. Está tudo ok. Venho novamente na sombra. Clico aqui em cima da lê da sombra. Venho em Filter. Blur. Gaúcio Blur. Para aplicar. 10 pixels de desfoque na minha sombra. Para ela não ficar com os cantos muito retos. Clico em OK. Coloco aqui no modo de mesclagem. Multiply. E diminuo a opacidade aqui para 30%. Ok. Vou trabalhar outra sombra agora. Que é essa sombra de contato. Sombra de contato. E contato. Pronto. Nesse caso aqui agora eu vou ampliar um pouco a imagem. Vou posicionar aqui. Pego o brush. Letra B de brush. O atalho. Diminuo o pincel. E vou pintando. Mais ou menos aqui assim. Fazendo essa. Acompanhando mais ou menos o pé do nosso robô. Ok. Nesse aqui é a mesma coisa. Ok. E depois eu vou criar outra layer. Fazer outra sombra. Dois aqui. Com a opacidade um pouco menor. E com o flow também um pouco menor. Em 50% cada um. Aí eu venho aqui. E completo. Essa parte. Diminuir um pouco mais aqui. Para 30%. E aqui também para 30%. Completa essa parte que estava faltando. E aqui eu posso escurecer um pouco. Essa parte aqui. Do nosso modelo. Ok. Dá um realismo. Bem melhor. Aqui antes e depois. Maravilha. Se quiser. Isso aqui pode ser jogado acima também. Não tem problema. Ou abaixo. Fica bem legal. E agora. Eu coloco essa sombra de contato. E essa outra sombra. E multiplio. E trabalho aqui a opacidade. Uns 30%. Uns 30%. Uns 60%. Uns 60%. Talvez. Ok. Essa sombra aqui. Vou deixar ela um pouco mais forte. Maravilha. Feito isso. Eu tenho a sombra. Eu tenho a sombra do nosso modelo. Sombra bem tranquila. Essa sombra projetada aqui está muito forte ainda. Deixei em 20%. Deixei em 20%. Sombra de contato. 50%. E a outra sombra. Deixar tudo próximo aqui. Eu posso até criar um grupo. Sombra. Isso. Deixar assim. Maravilha. Feito isso. Já tenho aqui. A nossa imagem. Vou dar um save as aqui. Para não perder o que eu já fiz. Ok. Salvei a minha imagem. E agora eu vou fazer os ajustes de cores. Vou clicar aqui na primeira. Na leia. E na última. Segurando shift. E aperto ctrl G. Dois cliques. Escrevo aqui editável. Eu gosto sempre de deixar minhas leias editáveis. E agora eu vou apertar shift ctrl alt e. Para fazer uma mesclagem. Vou colocar aqui. Ajuste. Ajuste 1. Beleza. Converte isso aqui em objeto inteligente. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer. É jogar um photo filter. Vou jogar um photo filter aqui. De. Cépia. Maravilha. Eu vejo aqui o antes. O depois. Antes. E depois. Para começar a criar aqui uma harmonia. Na minha imagem. Quero fazer também um brilho aqui na lua. Brilho. Lua. Homer. Delete. Brilho lua. Vou apertar x. Para inverter as cores. Aperto b. Para pegar o pincel. E vou ampliar ele mais ou menos aqui. Do tamanho da lua. Isso. E vou clicar. Com a opacidade. Tipo nos 60%. 50%. E aqui 60% também. O flow. Vou clicando. Para criar. Esse brilho. Do nosso modelo aqui. Vou fazer de novo. Ficou muito intenso. Um clique. Outro clique. Esse aqui eu posso fazer com a metade. Com 30%. Esse último clique aqui. Três cliques. Pronto. Olha o antes e o depois. Antes e depois. Maravilha. Agora eu vou adicionar aqui. Outro ajuste de layers. É o Color Lookup. Clico aqui. Vou escolher. Esse Kodak 5218. Ele vai me ajudar. Um contraste da imagem. Deixa eu ver se é o outro aqui. É esse de cima. Então é esse penúltimo aqui. O 5218. Posso ver aqui o antes e o depois. Vou apagar essa parte aqui. Onde ele estourou. Pega aqui e bota em 100. E aqui em 100 também. E essa parte onde ficou estourada ali. Eu apago. Vejo aqui o antes e o depois. Consegui um contraste legal na minha imagem. Vou reduzir um pouco aqui para uns 40%. Vejo o antes e o depois. É algo bem discreto ali. E novamente. Eu vou apertar Ctrl J. Apagar aqui o que tem na máscara. E agora eu vou escolher. E agora eu vou escolher. É o... Deixa eu ver. Fognight. Isso. Maravilha. Olha aqui o antes e o depois. Antes e depois. Posso vir aqui em cima da Lê. Usar o G de gradiente. E apagar um pouco essa parte aqui. Aí eu tenho uma harmonia melhor. E ajuste cores. Vamos selecionar a primeira e a última. Segurando Shift. Aperto Ctrl G para criar um grupo. Dois cliques para renomear. Ajustes. Ok. Feito isso que eu vejo o antes e o depois. E agora. Eu vou mesclar mais uma vez tudo. Aperto Shift. Ctrl E. Dois cliques para renomear aqui. Ajuste. Final. Onde eu vou criar. A cor final da minha imagem. Ajuste final. Convertir um objeto inteligente. Vem aqui em Filter. Câmera. Hall. Aqui eu vou colocar a temperatura da minha imagem. Mais voltada para o azul. Então. Deixar menos 10. De repente. Menos 14. Vou trabalhar um pouquinho aqui no. Aqui eu vou deixar zero. Os shadows eu vou tirar um pouquinho. Ficou muito forçado o preto ali. Posso ver aqui o antes e o depois. Antes e depois. E aqui eu vou trabalhar no clarity. Para dar um pouco mais de nitidez na imagem. Olha aqui o antes e o depois. Diminuo um pouco a saturação. E a vibração também. E a vibração também. Tudo aqui. Menos 9. Por aí. Veja aqui. Ok. Ok. Pronto. Feito isso. Fiz o ajuste final da minha imagem. Olha aqui o antes e o depois. Agora o que é que eu tenho que fazer aqui. Colocar os logos. Como eu já tenho todos eles aqui. Só vou ativar essa layer. E aqui a gente pode também. Window. View. New Gauge. Layout. Inserir as margens. Tá. Se você for trabalhar com o impresso. Clique em ok. A minha margem já está configurada em 5 milímetros. Tá. Então eu tenho um espaço bem legal. Pra mim. Pra mim. Trabalhar com meus logos aqui. Então. Tá bem tranquilo essa questão. Posso até aproximar eles um pouquinho mais pra cima. Pronto. Feito isso. Show de bola. Aperto Ctrl H. Pra separar. Ocultar as linhas. E aqui. Está o nosso trabalho finalizado. Vou em File. Save. Salvar. E salvar também um JPEG. Tá. Caso vocês. Tenham interesse de postar isso aí nas redes sociais. Aqui. Mando salvar. E como já tem um arquivo com o mesmo nome. Mando substituir. Posso deixar em 10. Tá. Aqui tem o tamanho da imagem. Clico em ok. Isso. Aqui está o nosso trabalho finalizado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados. Que em breve postaremos mais novidades. Tchau. 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 Tchau.